Senhoras e senhores, agradeço a Daniel Hampton, diretor interino do Centro África de Estudos Estratégicos, a honra de proferir o discurso principal no Seminário de Líderes Emergentes do Setor da Segurança deste ano. A decisão de aceitar este convite não foi difícil de tomar. Como foi trazido à minha atenção diretamente pelo meu Conselheiro Nacional de Segurança, o Brigadeiro-General Reformado Emmanuel Oshuei, que é um ex-aluno do Centro. Por isso, como podem ver, tenho muito pouca escolha na matéria. A luta para aumentar a segurança em África é uma das principais prioridades da agenda global contemporânea, que temos de abraçar coletivamente. E por isso, aplaudo calorosamente o Centro África de Estudos Estratégicos por esta visão e iniciativa. E felicito também os oficiais da segurança de todo o continente por terem sido escolhidos para este importante programa. Isto é, senhoras e senhores, a verdade, que a paz, a liberdade e a prosperidade caminham para par. E o respeito é muitas vezes o companheiro não declarado, mas constante da paz, da liberdade e da prosperidade. E onde quer que estes três estejam, o respeito segue-se sempre. Quando um país é pacífico, livre e próspero, é respeitado. Para que o continente africano ocupe o seu devido lugar no mundo, tem de desfazer-se desta imagem de instabilidade e superar as guerras que nos atormentam há muito tempo. Aqueles que procuram desempenhar papéis de liderança significativos em África teriam necessariamente de dar prioridade ao estabelecimento de uma atmosfera pacífica no continente. Os povos do continente africano são vibrantes e isso pode continuar por muito tempo. Estou a falar de aproveitar o dinamismo e a exuberância juvenil do povo para construir as sociedades ordenadas e prósperas que promovem a paz. Estou a falar da construção de sociedades livres que promovem o espírito de competição e, ao mesmo tempo, reconhecer que haverá sempre alguns que exigirão as redes de segurança fornecidas pela sociedade humana e civilizada. Será uma boa ideia olhar brevemente para algumas das questões que causam instabilidade em muitos países africanos. Se formos capazes de identificar claramente o que causa a agitação e as guerras no nosso continente, seria naturalmente mais fácil encontrar soluções. Para nós, Nogana, a instabilidade política descreve muitas das décadas acrescentadas na nossa vida como uma nação independente e tornámonos notórios para a amostragem de sempre, de qualquer tipo de experiência política, a instabilidade instigou o colapso da economia e permitiu o êxodo do país de muitos cidadãos e profissionais que, provavelmente, ainda estamos a recuperar da tendência de querer deixar o país com uma resposta a difíceis situações. Tenho o prazer de afirmar que, nos últimos 29 anos, a nossa Quarta República temos gozado de estabilidade política e de uma constituição multipartidária e do espírito mais longo de uma governação constitucional estável na nossa história tumultuosa. A separação de poderes é agora um fenómeno real na vida do Gana, promovendo uma governação responsável. Serviços públicos eficientes estão agora ao nosso alcance. Nós temos, neste período, vivido, através das urnas, a transferência do poder de um partido político no poder em três ocasiões e condições de paz e instabilidade, sem ameaçar os alicerces do Estado. O povo manifestou-se nesta era o seu profundo apego aos princípios da responsabilidade democrática, respeito pelas liberdades individuais, direitos humanos e Estado de Direito. E também trouxe-lhes um crescimento económico sistemático e impulsionou a nossa autoconfiança. O processo eleitoral, eu diria, é a maior fonte de instabilidade potencial. O desencadeamento de muitas guerras e disputas em todo o continente pode ser atribuído à insatisfação com a realização de eleições. Sabemos que o processo eleitoral permanece para muitos países africanos como um dos elos fracos que constituem ameaças à segurança das nossas democracias e à estabilidade da nossa governação. Felizmente, para nós, no Gana, o trabalho da Comissão Eleitoral melhorou-se estematicamente na medida em que as eleições gerais de 2020, a oitava sucessiva no período da Quarta República do Gana, foi uma das eleições mais bem organizadas, se não a melhor na nossa história, que ganhou aclamação universal. A Comissão Eleitoral, mesmo perante a pandemia, embarcou num exercício eleitoral muito transparente que capturou cerca de 17 milhões de pessoas no registro eleitoral, representando 94% do potencial eleitoral, a contento de todos os atores políticos e, posteriormente, conduziu sondagens que viram o povo ganês a participar em grandes números, com a nação a registrar uma afluência às urnas de 79%, uma das mais elevadas do mundo democrático. As elevadas taxas de adesão ao protocolo ou protocolos da Covid-19, no dia em que estão, asseguraram que o exercício tenha passado em segurança. Os resultados das eleições de 2020 são, finalmente, resolvidos em tribunal e não nas ruas, depois do candidato presidencial derrotado a expressar reservas, subsequentemente rejeitado por unanimidade pelo Supremo Tribunal, como sendo sem base. a qualidade do trabalho da Comissão Eleitoral tem contribuído significativamente para a manutenção da paz e a estabilidade no Gana. Também assistimos, nos últimos tempos, a ameaças à paz no continente, sob a forma de mudanças inconstitucionais no governo. De acordo com o Centro África de Estudos Estratégicos, de facto, 18 líderes africanos modificaram ou eliminaram os limites constitucionais de períodos de mandato legislativo. Nas últimas duas décadas, além disso, outras oito resistiram aos esforços para instituir limites de mandato, elevando para 24 o número de países sem restrições constitucionais à posse do Poder Executivo. Isto representa quase metade do número de países do continente. Estes desenvolvimentos, juntamente com uma série de outros fatores, resultaram, infelizmente, em vários golpes de Estado no continente. Como resultado, ou como o atual presidente das autoridades dos chefes de Estado e do governo da CDA, vi diretamente que os efeitos devastadores de golpes de Estado e tentativas de golpes de Estado na região, foram pelo menos três desses acontecimentos no Mali, Guiné e Burkina Faso, e uma tentativa mal sucedida na Guiné-Bissau. O reaparecimento de golpes em África, em todas as suas formas e manifestações, deve ser condenado por todos, uma vez que mina o nosso leito coletivo para liberar o continente da ameaça da instabilidade e das mudanças inconstitucionais no governo, como atualmente definido pelos quadros Estados Unidos, estabelecidos na Declaração de Lomé, a Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação, e outros importantes instrumentos regionais e continentais. Mudanças inconstitucionais de regime retiraram o crescimento de um país, mas, senhoras e senhores, não há nada tão potencialmente tóxico no continente africano, como o problema de criação de emprego. Algumas das estatísticas são assustadoras e cheias de promessas. O Banco Mundial diz-nos que, em 40 países africanos, mais de 50% da população tem menos de 20 anos de idade. de acordo com isso, a idade média em todo o continente é afirmada como sendo de 19,5 anos. São muitos os jovens que precisariam de emprego. Esta é também uma grande quantidade de energia jovem que pode ser mobilizada para o desenvolvimento do continente. No entanto, a pobreza, a desilusão generalizada entre os jovens em África não só encorajam estes jovens que querem atravessar o deserto do Saara a pé e o mar Mediterrâneo, na esperança de encontrar um futuro melhor fora do continente, mas também para uma nova geração de terroristas. Isto é excepcionalmente preocupante, porque os substitutos da Al-Qaeda no Sahel e os militantes de Boko Haram, que operam à volta da bacia do Lago Tchad, os dois grupos mais ativos de terroristas na África Ocidental, aproveitam os níveis inaceitáveis de pobreza nestas áreas, recrutando e endocrinando os jovens. Além disso, os grandes números de grupos de terror separatistas, para além das nossas vulnerabilidades naturais, nomeadamente a propagação de grupos etnolinguísticos e a natureza purosa das nossas fronteiras, exigem abordagens regionais e continentais para conter as graves ameaças de terroristas e atividades extremistas. Uma vez que os líderes em África devem ser vistos como estando a criar oportunidades e empregos para a nossa juventude. Em primeiro lugar, através da educação, temos grande urgência em abrir oportunidades de educação para toda a nossa juventude. Dizem que 89 milhões de jovens africanos em idade escolar não estão a frequentar a escola. Isso tem de parar. E parar agora. No Gana, a grandes custos, instituímos um sistema de ensino secundário gratuito que tem trazido um total de 1,6 milhões de estudantes atualmente para a escola secundária superior, a mais elevada matrícula na nossa história. Acreditamos que o custo do ensino secundário gratuito será mais barato do que o custo da alternativa de uma mão de obra não instruída e não qualificada. e tem a capacidade de atrasar o nosso desenvolvimento. Em segundo lugar, com a maioria das economias do continente dependente da produção e exportação de matérias-primas, quem pode culpar a nossa juventude por se tornarem ou quererem partir em busca de pastagens mais verdes noutros locais ou por se tornarem alvos de recrutamento por terroristas. Não podemos continuar a percorrer este caminho desgastado de sucesso limitado e ser explorados de matérias-primas. Precisamos embarcar urgentemente na transformação estrutural das nossas economias. A única maneira de assegurar a prosperidade das nossas populações em África é através da atividade de adição de valor. Por outras palavras, através do desenvolvimento industrial, a agricultura modernizada, em transformar e diversificar a economia. Temos de abandonar rapidamente as velhas economias e abraçar o potencial tecnológico e digital da nova economia moderna e assim dar oportunidades de emprego e esperança aos nossos jovens para viverem de forma digna e produtiva. Em terceiro lugar, através da boa governação, é importante que promovamos o desenvolvimento do continente e tenhamos um sistema e uma cultura de governação responsável, livre de corrupção, que seja promovido pelo nosso povo e governado de acordo com o Estado do Direito, o respeito das liberdades individuais e os direitos humanos e os princípios da responsabilidade democrática. Tal sistema inclui a construção de instituições do Estado fortes, tais como as do Parlamento e do Poder Judiciário, dotadas de recursos adequados, agências de aplicação da lei eficientes e forças de segurança eficazes que vejam suas responsabilidades e fidelidade ao interesse público em geral e não apenas as conveniências do governo da época. lançamos a estratégia de segurança nacional que está a servir de pivô em volta do qual gira a segurança nacional do Gana. A estratégia tem o poder de consolidar ainda mais a posição do Gana como o país mais pacífico da África Ocidental no reforço da resposta do Estado às ameaças atuais e futuras, ao mesmo tempo que reforçamos as nossas capacidades de proteção e prevenção e resposta a nível nacional e regional. E estou certo, se pudermos os nossos corações e as nossas mentes para esse fim e concentrarmos as nossas energias na implementação de uma estratégia bem-sucedida, conseguiremos criar um Gana mais coeso, inclusivo, pacífico, progressivo, próspero e estável e unido. Precisamos de ter paz em África para lidar com os problemas debilitantes da pobreza. Como se costuma dizer, l'argent n'est pas le bruit. Em francês, o dinheiro não gosta do barulho. E, de facto, todos concordaremos que onde há caos, onde há barulho, onde há agitação, não é provável que se encontre prosperidade generalizada, prosperidade essa que permitirá às massas africanas pessoas que sofrem a muito viverem vidas dignas. Se vamos construir países prósperos, devemos ter paz e aqueles que irão liderar a África devem acarinhar e procurar a paz. Eu acredito firmemente que, apesar dos nossos numerosos desafios, a África está à beira da construção de uma grande civilização que libertará as energias consideráveis e o enorme potencial do povo africano para que possamos dar a nossa própria contribuição única para o crescimento da civilização mundial. Deus abençoe a Mãe África. Faça ela grande e forte os meus agradecimentos pela vossa atenção. a Mãe África.